Boa tarde, 302. Vamos a mais uma nossa aulinha de português. Hoje é sexta-feira, 3 de julho. Te avisou, o mês mudou. E o que acontece? Vocês já sabem que vão pegar o caderno de língua portuguesa, cabeçalho completo, e fazer esta atividade, copiar as mesmas para o caderno. Então, na aula passada, a tia pediu que vocês copiassem sobre o número de sílaba. Monossílaba, discílaba, trissílaba, polissílaba. Não é para contar 1, 2, 3, 4, é para escrever. Por quê? Cada sílaba tem um nome, seu nome. E o dever de hoje não vai ser diferente, tá bom, meus amores? Número 1, temos aqui, separa as sílabas. Eu tenho feio, oi, peitudo, arquiteto, fé, abelhudo. Vamos fazer o quê? Copiei, pulando uma linha para não ficar nada embolado. Separa as sílabas e vê se é monossílaba, escreve. Ah, tem uma sílaba. Aí vai botar monossílaba. Tem duas sílabas. Escreve, discílaba. Lembrando, todas têm S, S. Três sílabas. Tris sílabas. Quatro ou mais sílabas. Polissílaba. Pessoal, S, S. Ok? Número 2, formação de palavra. Forme palavras. Eu tenho bis e super. No bis, eu coloquei avô e neto. Olha a setinha. Não quero nada embolado. Por favor, mamãe, papai, ajudando aí na cópia. Super. Eu tenho super. Que vou o quê? Anexar a palavra herói e mercado. Ok? Então, revisando. Número 1, separação de sílaba. Separou e dá o nome às sílabas. Monossílaba, discílaba, trissílaba, policílaba. E tem 20 sílabas. Vai continuar sendo o quê? Polissílaba. 2, formando a palavra. Liga a palavra, junta e escreve ao lado. Ok? E bem bonito. Boa tarde.